Eu tenho um hábito, que é assim, eu espero muito na pessoa, eu deposito nela alguma confiança. E já aconteceu algumas vezes comigo. Eu vou selecionar essa pessoa pra fazer isso, porque eu observei, esse cara faz isso, isso, esse cara deve ser incrível. Aí quando o cara chega perto, é uma frustração. Caraca, meu irmão, não é possível. Não é aquele mesmo cara, ou então vou trabalhar com essa pessoa, porque meu irmão, eu sou fã e tal, vai ser sensacional. Vou aprender, vai ser mó barato. Caraca, meu irmão, será que eu espero pouco de mim ao ponto de nivelar as pessoas, colocar as pessoas em outros patamares. E quando eu chego perto, eu falo, cara, o cara não é nada disso, irmão. E hoje, nesse mundo da internet, a gente vive isso, né? Tu tá ali e as pessoas, e tu olha, elege um ídolo, um ícone, uma referência, seja lá como você quiser chamar. E quando você conhece a pessoa, não é nada daquilo. O cara não produz nada daquilo, o cara é uma mentira ambulante. É gerador. É, você falou uma coisa muito, muito importante. Que é preciso pensar sobre isso. É, volto a falar, perdoe do estar sendo repetido da autoavaliação. A gente, quando faz a autoavaliação, nós não vamos descobrir só algo ruim sobre nós. Nós vamos também descobrir algo importantíssimo sobre nós. Só que a gente tem um problema aqui, pelo menos na nossa nação, que o pessoal fica chamando de síndrome do vira-lata. É, se você reconhecer que você é bom, você não é humilde. Se você reconhecer que você é bom, você acaba sendo arrogante. E essa falta de reconhecimento faz você projetar o outro maior do que ele é. Muitas vezes acontece isso. Raríssimas vezes, olha o que eu tô te falando pra vocês. Raríssimas vezes, vocês vão conhecer alguém que você fala, caramba, é isso tudo mesmo. É, eu tenho um filósofo que ele até brinca. Ah, você diz que é apaixonado por mim, que me respeita muito, que gosta de mim, até você conviver comigo. E não entender das minhas mazelas, das minhas fraquezas. Esse problema, ô Romulo, você precisa trabalhar na sua cabeça. Eu preciso trabalhar na minha cabeça. Hoje, hoje, eu tenho muito medo de ser arrogante no que eu tô falando. Mas é raro respeitar alguém na sabedoria. Justamente pela quantidade de decepções que eu tive, de ver pessoas que eu acreditava que eram esses diferenciais, e quando você conhece um pouco mais, você vai vendo algumas questões que você, hum, não é bem assim. Então, duas coisas importantes. É, entender quem você é e o tamanho, o seu próprio tamanho, e depois você observar o outro com um olhar realmente crítico, mas também não vai ficar com essa coisa crítica absurda. Um olhar também de respeito, de consideração e tudo. Mas, muitas vezes, sabendo que vai acontecer isso, vai acontecer de aquele camarada que você acreditava que seria aquilo tudo, não é. E isso tem que ser legal pra você. E outra coisa, não é porque ele não é. É porque você já atingiu um ponto também bem interessante, que ele já não tá tão distante de você. Agora, se um dia encontrar, você que tem que ir até ele. Isso eu aprendi com um mentor meu. Vá até quem soma a você. Dificilmente vai ser o contrário. Mostra a você a humildade que precisa da pessoa, pra que ela faça a diferença na sua vida. E quando ela ensinar, quando ela mostrar, tem a disciplina pra seguir. Que é uma coisa que eu também vejo muita falha nesse sentido. Você falou sobre a síndrome do cão vira-lata, né? Que é uma síndrome que persegue uma galera aí. E é interessante você ter falado, e você falou assim, eu tenho receio de falar e ser arrogante. Pouco eu te conheço, já saberia que você jamais seria arrogante. Mas pra algumas pessoas, você pode parecer ser arrogante, justamente por conta dessa síndrome do cão vira-lata, que a pessoa não pode se orgulhar daquilo que é, não pode se orgulhar daquilo que produz, e fica constrangido quando recebe um elogio. Quase desculpa. A pessoa tinha elogiado, pô, desculpa então, hein? Eu tenho esse problema. Às vezes a pessoa me faz um baita de um elogio, e eu fico acanhado, dizer, pô cara, obrigado. Tenho me esforçado pra melhorar. Deus quiser, amanhã serei melhor, mas obrigado pelo elogio de hoje. Eu tenho essa dificuldade, tenho aprendido a lidar com isso, porque eu ouvi algum palestrante falando, reconheça, reconheça que se alguém te elogiou, é porque de repente você produziu. E eu tinha essa dificuldade, de falar, pô cara, igual hoje, você fez um baita elogio, falou que o Arthur nos elogiou em off, eu fiquei assim, pô, será que eu mereço esses elogios todos? É a gente poder falar, pô cara, eu mereço, trabalhei pra isso pelo menos. E você acabou de vir agora, você acabou de falar, você foi fazer curso fora do país, será que não tem nada de bom aí não? E por que que não é bom? Olha uma coisa muito importante que eu vou falar pra vocês agora, queria que vocês pudessem prestar bastante atenção, não por mim, tá gente? Eu aprendo com gente muito melhor do que eu, e refletindo. Uma das questões principais que eu observo, quando eu, hoje, falo sobre autoavaliação, e até do livro, é que muita gente fala assim, pô legal isso, isso é interessante, aí você está falando da procrastinação, deixar pra depois, isso é interessante, isso é legal, mas ele não consegue enxergar quem ele é. O que que você tem que fazer? Pedir ajuda. Ajuda alguém, por isso que é bom ter relacionamentos que importam. Você vai precisar de ajuda. Eu vou contar um caso novamente bíblico. Davi, que eu já falei dele aqui, inclusive eu cito Davi no livro, muitas vezes, foi um rei extraordinário, um rei fantástico. Até hoje, ele é reconhecido como o maior rei de Israel. A estrela que está na bandeira de Israel é a estrela de Davi. Diz que ficava nos escudos do exército dele, aquela estrela. A Bíblia é tão fantástica que ela não esconde nada. Por isso que ela é incrível, né? A Bíblia é incrível. Diz que Davi, enquanto rei, o exército dele estava guerreando, parece contra os amonitas, e ele, ao invés de estar na guerra, ele estava passeando pelo palácio. Ele passeando pelo palácio, ele viu uma mulher tomando banho, se interessou por ela, mandou chamá-la nos aposentos, teve relação com ela. ela ficou grávida. O que ele faz? Depois de que descobriu que ela estava grávida, ele manda chamar o marido dela, um dos valentes dele, um camarada sensacional chamado Urias. ele sai da guerra, vai até Davi, que ele é o que que o rei? Ouvir o rei. Davi o elogia, ele fala, vai lá, dorme com a sua mulher, e depois você volta para a guerra. o Urias foi, ficou sentado na porta, não entrou. Eu não posso, enquanto o meu exército está lá, eu tenho uma noite de prazer com a minha mulher. Olha o que está grávida. No outro dia, Davi o chamou, e falou assim, é, Urias, você esteve com a sua esposa? Não. Davi, deu bebida para ele, encheu o homem de cachaça lá, para que ele voltasse e dormisse com a mulher. Pois bem, ele cambaleando, sentou-se a, e não entrou em casa, porque, ele não queria que, os companheiros dele na guerra, e ele dormindo com a esposa. O que que Davi faz? Manda uma carta para Joabe, que era o general, o comandante da guerra, coloque Urias na frente de batalha. E ali Urias, morreu. Ele mandou matar a Urias. Para esconder. Para esconder. O problema dele. Nove meses depois, Deus não dorme. O Salmo 121 diz que ele nem pisco os olhos. Natão, o profeta, foi até ele, e falou assim, Davi, contar um caso que aconteceu, rapaz. Diz que tinha um homem pobre, tinha uma cordeirinha, ele cuidava da cordeirinha como filha dele, dava de comer com a cordeirinha, a cordeirinha bebia do copo dele, dormia com ele, era a alegria da família dele, só tinha uma cordeira. e um homem rico na cidade com vários rebanhos, vacas, bois, esse homem rico recebe uma visita e resolve fazer o churrasco para essa visita. E ele vai mandar pegar a única cordeirinha daquele homem, mata a cordeirinha e faz o churrasco com ela. Quando ele terminou de falar, Davi, acho que acendeu a ira dele e falou, esse é digno de morte. Natão olhou para ele, esse é você. Sabe o que é isso? A gente não consegue, infelizmente, enxergar a autoavaliação em nós. Não consegue entender, muitas vezes, o que é para a gente tomar atitude e o que é para o outro. Estava muito preocupado em fazer justiça com o outro, mas não preocupado em olhar para a vida dele e trabalhar o que ele estava errado. E Natão ainda fala mais, falando assim, olha, esse é você. E Deus ainda falou o seguinte, olha, eu te dei tudo, te dei mulheres, te dei palácio, te dei riqueza. Se você quisesse mais, era só você pedir. Olha só, como é que você faz um negócio desse? Pois bem, pois bem, você fez no oculto. Eu vou fazer a tua vergonha na frente de todos e eu ainda vou levar esse filho. e o filho morreu. A falta de olhar para dentro de si e ver que aquilo é para mim pode fazer a gente perder muita coisa de não saber enxergar o que eu, que tipo de atitude eu tenho que tomar quando eu observo que eu preciso mudar alguma coisa. Exato. Essa referência é a 2 Samuel 12. Isso. E, cara, as consequências foram muito severas. A filha dele foi violentada sexualmente. Acho que uma das coisas que Natan disse para ele é a espada não vai se apartar da tua casa. Você vai viver de guerra até o fim da tua vida. Até os teus filhos vão guerrear por conta dessa tua decisão. É confrontante mesmo não pensar além. Você não pensa no depois. E tudo reflete lá para o início. Tu faz, no caso, ele fez e ficou com vergonha. Adam e Eva fizeram e ficaram com vergonha. A gente tem essa tendência. A gente faz e acha que pode esconder. A gente pode esconder das limitações humanas. Mas tem alguém que sempre vê. A gente tem que vergonha, né? Gizarro. Interessante. Muito interessante. Eu já li bastante livro de autoconhecimento e sempre fala sobre essa coisa do autoconhecimento, autoavaliação. E eu nunca fiz uma autoavaliação e uma busca de um autoconhecimento. E nunca fiz porque eu sempre tive medo do que eu poderia encontrar. Então, todas as vezes que eu tive a oportunidade de fazer, eu falei, pô, meu irmão, essa porra para lá, disse para lá, entendeu? Não vou... Estou afim de me apurrinhar, não. Mas é assim, é uma estupidez porque no final das contas é... Aí eu fico assistindo vídeos e às vezes, não, tem coisas que travam tua vida, tem coisa que passou daqui, passou dali até os oito anos, fico olhando aquelas coisas, eu falo, bicho, eu não estou afim de refletir, meu irmão. Meu irmão, deixa eu... Deixa eu tocar aqui, entendeu o quê? Mas é o que você falou, né, cara? São coisas que para você conseguir alcançar determinados patamares da sua vida, você vai começar... Eu vou acabar traçando um plano, uma meta, e vou seguir essa meta, mas vai ter uma hora que eu vou parar, eu não vou dar continuidade, eu não vou chegar até o fim. Isso aí. Porque... Não tratou. Porque alguma coisa que está ali que eu não estou querendo mexer, que eu não estou querendo cuidar, fez aquilo parar. Perfeito. E aí a coisa travou, eu falo, ah, porra, travou porque, porra, já sei que foi isso, aí que foi, foi que eu acabei contando aquilo para o fulano, fulano botou olho gordo. É. Acho que é por isso, porra, não devia ter coisa, eu vou ficar quieto. É. Aí você fica inventando, vai lá, vai serpente. Isso. Foi, porra. Isso aí. Foi a Eva, foi a Eva, foi a serpente. E na verdade, assim, cara, eu te agradeço um monte, esse tempo está sendo, porra, porque assim, é isso, entendeu? hoje, às vezes é... Hoje, quando a gente conversou lá embaixo, e eu te falei, o que eu te falei hoje, eu já senti isso, você deu uma travada assim, e é que eu, a gente, como conversou fora, mas vocês têm muito para entregar, muito para entregar. Agora, toda essa procrastinação, de olhar para dentro de si, e falar assim, pô, por quê? Por que o medo? Por que que eu... Por que isso aqui? Pedir ajuda. Trabalhar isso aqui, e alguém vai fortalecer isso aí, que você tem, porque você já deu vários indícios aqui, maravilhosos. Primeiro, esse curso de ator, você imagina o que é que você não pode fazer ainda, né? Dentro do contexto. O que o Rômulo tem aí, que ele... Você foi ali, ficou pensando, refletindo, né? Quanta coisa, incrível tem aí dentro. Esse curso que você falou, você foi para o exterior, fez um curso. Essa, essa, esse pensar agora sobre o curso, caramba, o que eu aprendi? Como é que estava lá? O que que... Aqueles insights que vieram na minha mente, escrever sobre eles e meditar, meditar. A palavra meditar, quando Deus fala para Jesus, é medita nesse livro dia e noite, é ruminar. O que o boi faz? Come o dia inteirinho, aí a noite ele traz aquilo e fica, rodando aquilo ali, rodando aquilo ali. O que que usou essa palavra? Pensa, pensa, caramba, eu saí daqui assim, agora eu voltei com mais conhecimento, é, eu voltei com o meu currículo diferente, eu voltei com uma visão diferente, eu voltei com uma proposta diferente, como é que eu vou dormir com isso só? Você tem que levar isso para o mundo, você tem que entregar isso, não pode, até que fazer a pessoa se tu morre, aí ele fica lá no cemitério contigo, enterrou, enterrou um talento, enterrou um propósito, enterrou algo brilhante que vocês podem fazer, e vão fazer, graças a Deus vocês vão fazer, eu tenho certeza que vocês vão fazer, porque chegar ao que vocês estão chegando aqui, não é para qualquer um, por isso que eu falei, foi um privilégio estar aqui, muito grande na minha vida, ontem eu estava pensando, caramba, que legal, aí eu contei, aí contei para a editora, estou indo para lá, falei de vocês, lógico, e como vocês não podem viver isso? É para curtir isso, e para dividir mais isso, e outra, digno é o obreiro do seu salário, a gente tem que ser, é digno, você receber por isso, até para você dar de graça, dar de graça é ótimo, até para você entregar, você tem que ter, então quanto mais vocês tiverem, mais possibilidade de fazer aqueles sonhos que vocês têm, e o potencial que vocês têm, na minha opinião, é maior do que vocês estão ainda pensando, e uma das coisas você acaba revelando, eu não quero falar, porque a gente fica, tocando a vida de vocês no ar, o pessoal está testemunhando aí, uma sessão de terapia, vamos lá, a galera gosta, pode falar, uma sessão de terapia, tu fala guerreira, pode falar, talvez o pessoal esteja nem entendendo um pouco, mais, do que a gente conversou, a fantástica vida do Rafael, e tu também, porra, cara, e pode falar, pode falar, pode falar para a galera, não, então, eu vejo vocês, a gente bateu papo aqui, eu tenho certeza que, quem segue vocês, tem essa admiração, gente, por que a pessoa vai se inscrever, num canal, começa a pensar do óbvio, tem interesse, vocês precisam estar fomentando isso, agora olha só, tem interesse, pelo que as pessoas veem aqui, que as vezes o convidado não é legal, mas eles vão estar assistindo, que o primeiro interesse é para vocês dois, então, eles estão sempre aguardando, esperando algo de vocês, o que vocês têm aprendido, ao longo do caminho, Deus tem dado essa oportunidade, para vocês aprenderem, os cursos que vocês estão fazendo, os treinamentos que vocês estão fazendo, eu acho que é uma dupla, que se completa para caramba, eu vou prometer para eles, eles vão trazer um negócio, vai ser um diferencial na vida de vocês, e vocês vão vir para cá assistir, pronto, vai ser assim, e aí, e aí, e aí, Legenda por Sônia Ruberti